Hey guys, welcome back to Easy English Ingrid here. Today, our video is about phrases to don't get lost when you are in a foreign country. Esse vídeo é sobre frases que você precisa saber para não ficar perdido lá no exterior quando você for viajar para algum país lá de fora. Mas antes da gente ir para as nossas frases, como você sempre sabe, dá aquela curtida no vídeo e se inscreve no canal. Por que curtir o vídeo? Porque vai fazer com que o YouTube entenda que você tá gostando, vai funcionar para mais pessoas, mais pessoas vão ver, o canal vai crescer e assim você tá me ajudando como eu também estou te ajudando. E por que se inscrever? Não só assiste, mas se inscreve para fazer parte da nossa família Easy English. Fica comigo até o final para poder ver todas as frases e não perder nenhuma. Vai também anotando aí, tá certo? Pega um caderninho e uma caneta, anota tudo isso para não esquecer, praticar. Já está tudo anotadinho, é só pegar o caderno e ir embora. Ah, e eu já ia esquecendo, no final do vídeo eu tenho um presente para você, então fica até o final mesmo, hein? Mais um motivo para ficar até o final. Bora lá. As primeiras frases estão relacionadas a quando você estiver na rua. Na rua, a primeira coisa que você pode perguntar é Com licença, você pode me ajudar? Em seguida, você vai lá e pergunta o que você quer saber. Pode ser. Aí nós vamos para a segunda frase. Where is... Tananã? Where is... Nathil Park? Where is... London Line? Where is... Times Square? Where is... I don't know. Where is... Onde é aquilo que você quer ir? Você também pode falar. How can I get to... Tananã? How do I get to Times Square? How do I get to... Copacabana? How do I get to Copacabana? E assim vai. Agora, se você está em uma estação de trem e você quer saber qual trem você tem que pegar para algum lugar, você simplesmente pergunta. Se você está nos Estados Unidos, você pode perguntar What platform or what subway I get to go to... Aí você fala o lugar que você quer ir. Agora, se você está lá na Inglaterra, por exemplo, você pode perguntar What platform ou então What tube? Tube é a mesma coisa que Antigra. Então, what tube do I get to go to... Tananã? Aí você vai e fala o lugar que você quer ir. Teve alguma coisa que você não entendeu? A pessoa falou muito rápido. Teve alguma palavra específica? Você pode perguntar What does... Aí você fala a palavra mean. Por exemplo, teve uma frase que você não entendeu. Tube. What does tube mean? Ou então What does it mean? Esse estilo de frase é para quando você não entende alguma coisa. Agora, você está numa loja. Você está querendo provar alguma roupa, querendo comprar alguma coisa, sei lá. Vamos para frases que podem te ajudar quando você está em uma loja. Excuse me, how much does it cost? Com licença, quanto isto custa? Se você quer numa cor diferente, muito simples. Do you have it in a different color? Se você quer saber se tem opções diferentes do tamanho, você pode perguntar Do you have it in a different size? Ou então, se você quer saber se tem em P, M, G. No inglês, a gente pergunta assim. Do you have it in a size? Você tem um tamanho pequeno. S é small, pequeno. Já o médio é M. Medium. Médio. Já o grande é L. Large. Do you have it in a large size? Agora, você quer saber se vai ficar boa em você. Só botando por cima, não dá para saber se vai ficar boa. Então, você pergunta May I try this on? Não é one, é on. May I try this on? Aí você aproveita e pergunta But, where is the changing room? Where is the changing room? Onde é o provador? Changing room. Faz sentido. Provador. Hora de pagar. Do you accept credit cards? Ou então Do you accept debit cards? Vocês aceitam cartão de crédito? Ou cartão de débito? Agora, se ela falar No, just in cash. In cash é aquele dinheiro vivo, né? Como é em português? À vista. Só à vista, né? In cash é o dinheiro à vista, né? Na mão. Depois que você fez as suas compras Você quer pegar um táxi, né? Se for aqui para as bandas da América, né? A gente fala taxi mesmo normal. Agora, se for lá para as bandas da Inglaterra O mais comum é eles falarem cab. Mas é a mesma coisa que taxi Sendo que lá eles chamam de cab. Aí você quer saber quanto é que custou a sua corrida? O trajeto, né? No, do táxi. Aí você pergunta How much was this ride? Quanto foi esta corrida? Quanto foi este trajeto? How much was this ride? Agora uma observação muito importante. Todas essas 10 frases Foram só perguntas como você percebeu. É muito importante você fazer a entonação. Esse foi só o primeiro vídeo sobre frases de um estrangeiro. Vão vir mais vídeos. Vai ser uma série. Então fica ligado aqui para frente. Agora, qual é o meu presente para você? Eu tenho um e-book. É o meu primeiro e-book de muitos Sobre viagens. Se você tem interesse em adquirir e saber mais frases Lá está mais completo. Vai além do que esse vídeo está mais recheado, mais completozinho, bem detalhado. Se você quer adquirir esse e-book, o link para poder adquirir ele vai estar lá na descrição do vídeo. Então vai lá, aproveita. É de graça. É só você clicar, fazer tudo direitinho que pede E baixar e ganhar o seu e-book, o meu presente para você. Outro presente também que eu tenho é um curso gratuito que eu disponibilizo. Vai também estar lá na descrição do vídeo. Para você aprender, aproveitar e abusar. Porque coisa de graça a gente ama, né? Então esse foi o nosso vídeo, galera. Se você conhece algum amigo que vai viajar aí E ele precisa saber palavras para não ficar perdido no exterior Envia esse vídeo para ele porque eu sei que vai ajudar ele sim Assim como também te ajudou. Não esquece de curtir o vídeo, hein? Ajuda o canal a crescer. Bye bye and we see you till the next video.